Bom dia, presidente. Bom dia, senhores deputados, deputadas. Eu agradeço a oportunidade para essa discussão. O deputado Adelmo Soares, no uso do seu tempo regimental do pequeno expediente, já falou um pouco da aprovação hoje na Comissão de Constituição e Justiça dessa importante matéria. E eu trago aos senhores e senhoras uma explicação de um caminho que a gente vem buscando há vários meses. Eu venho dialogando não só com o governador Flavio Dino, mas também com a Secretaria de Trabalho e Economia Solidária, CETRES, e também a Secretaria de Desenvolvimento Social, a SEDES, com os seus titulares e com a procuradora, a doutora Letícia, que atua diretamente na parte legislativa do gabinete do governador Flavio Dino. Eu, lá ainda, no mês de fevereiro, março, naquele período mais difícil da pandemia aqui no nosso estado, eu vinha em diálogo com o deputado Adelmo e buscando ali discussões alternativas para que pudéssemos alcançar alguns segmentos da sociedade, alguns segmentos profissionais que mais estavam sendo atingidos pela pandemia. E os taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativo, todos nós sabemos a dificuldade que eles vêm enfrentando. E o deputado Adelmo já tinha alguns diálogos para que participassem de alguns programas sociais, de kits, de algumas ações das secretarias do governo, e eu julguei muito importante, muito salutar. E comecei a buscar um caminho jurídico junto ao governo Flavio Dino, me dispondo a destinar uma emenda parlamentar, um recurso, para que alguns desses profissionais fossem beneficiados com auxílio emergencial. E, entretanto, hoje, para fazer uma transferência direta de recursos, é preciso haver uma previsão legal. E o governo estudou um caminho e, portanto, esse caminho jurídico é, incluindo dentro do âmbito do programa Mais Renda, que é gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, incluir esses profissionais, e isso legitima um caminho jurídico para que possamos criar esse auxílio. Inicialmente, destinei um recurso de R$ 600 mil para que mil desses profissionais de Imperatriz recebessem uma parcela única de R$ 600 mil profissionais, sendo eles mototaxistas, taxistas, motoristas de aplicativo, que será regulamentado pelo edital, que será divulgado após a aprovação da presente lei, e essa ação ajudará muitos profissionais que vêm ao longo desses meses acumulando muitos prejuízos devido à pandemia. Hoje, a gente está apreciando o requerimento que pede urgência na tramitação dessa matéria. E, uma vez aprovado, eu peço o apoio de todos os amigos e amigas parlamentares, uma vez aprovado o requerimento, amanhã a gente deve apreciar a matéria, e aprovada sairá o edital para Imperatriz com esse recurso que destinei. Mas o mais importante é que há um caminho para que todos os deputados e deputadas que queiram destinar recursos para que profissionais dessas categorias, nos municípios que todos aqui definirem, possam receber esse auxílio. Além disso, o governo do Estado possa destinar também recursos... Deputado Marcos Aurelio, me permitam uma palavra. Só um minuto. Deputado Marcos Aurelio, quando a V. Exª puder, eu concedo uma parte, se assim desejar, ao deputado Adelmo. Tudo bem, deputado presidente Otelino. E aí, com isso, cria uma previsão legal para que os deputados possam colocar emendas parlamentares e também o governo, dada a previsão orçamentária, possa ampliar este programa. O que eu faço questão de agradecer é o esforço do governo do Estado, o apoio da CCJ, que hoje aprovou, e eu estou certo também, com o apoio de todos vocês, a gente aprovar o requerimento de urgência e amanhã aprovarmos o projeto de lei 381 de 2021. E fica, portanto, aberto um caminho jurídico para que todos os colegas possam se desejarem destinar emendas parlamentares para que beneficiem com auxílios emergenciais esses profissionais mencionados nos municípios que, vossa excelência, desejarem. Deputado Adelmo, por gentileza. Meu amigo deputado Marcos Aurélio, primeiro, parabenizar pela sua luta. Nós, lá atrás, conversávamos sobre este projeto. Você, com a sua determinação, que é peculiar, continuou insistindo, insistindo, e achou um caminho importante, um caminho jurídico importante. E eu quero dizer e pedir aos pares que estão aqui hoje que a gente possa aprovar esse seu requerimento de urgência e que a gente possa rapidamente aprovar e poder dar a essa categoria, taxistas, monotaxistas, motoboys, e motoristas de aplicativos sendo incluídos, assim, no projeto do Mais Renda, de modo que possam garantir a eles um auxílio e, desta forma, dar um pouco mais de tranquilidade nesse momento tão difícil que atravessaram, que estão atravessando, que a pandemia não terminou ainda. E, de modo que, quero mais uma vez, lhe parabenizar e pedir aos pares que juntos possamos aprovar esse requerimento de urgência e, se Deus quiser, aprovando, levar ao governador para sancionar esse projeto de lei e logo colocar em prática e dizer para você que eu sou um adepto desse projeto de lei e, certamente, minhas emendas parlamentares estarão incluídas nesse projeto. Forte abraço, parabéns. Você é um guerreiro. Assim como você lutou pela UEMA Sul, você também lutou e continuou lutando para incluir essa categoria. lá atrás, quando nós conversávamos sobre esse auxílio aos mototaxistas, aos taxistas, a todas essas categorias que fazem o transporte nas cidades e que tanto lutam e precisam do apoio e do amparo do governo. Parabéns. Conte comigo. Sr. Presidente, também vou levantar uma questão de ordem aqui e parabenizar o deputado Marco Aurélio, o deputado Adelmo Soares, aos membros também da CCJ e até antecipadamente a parabenizar os deputados e deputadas dessa casa para que nós possamos, claro, aprovar esse projeto porque, de fato, a situação dos taxistas, mototaxistas, desses motoristas que trabalham com o transporte de pessoas não é fácil. A cada dia que passa, nós percebemos que por uma política desastrosa adotada pelo governo federal desde 2017, o combustível em todo o país vem se tornando cada vez mais caro. Vale lembrar que no ano passado, no início do ano passado, houve uma redução da alíquota do ICMS no gás de cozinha, mas que mesmo com a redução da alíquota do ICMS, a segunda mais barata, a segunda menos cara do país, essa redução não chegou aos consumidores. O valor do combustível ter ficado mais caro a cada dia que passa. Nós fizemos a CPI do combustível e acredito que essa semana será protocolo de uma ação civil pública para baixar a gasolina aqui em nosso Estado. E esse auxílio, esse auxílio emergencial, esse benefício, essa renda extra para esses profissionais faz extremamente necessário e de extrema importância. Por isso, parabéns, deputado Marco Aurélio, amigo Adelmo, presidente da CCJ, a todos nós que aprovamos nessa comissão e parabéns ao governador Flavidino que mais uma vez decide de forma acertada garantir mais um benefício social àqueles que mais precisam aqui em nosso Estado. Obrigado, deputado Duarte. Presidente, eu faço questão de destacar, obrigado, deputado Duarte, deputado Adelmo, faço questão de destacar o esforço do governo Flavidino quando criou o auxílio combustível para os profissionais do transporte, ajudou demais. e esse auxílio que fica a previsão legal para a sua criação a partir da aprovação dessa lei, esse auxílio ele garante um auxílio em espécie não vinculado à compra de combustível. Eu vi muitos taxistas, mototaxistas que infelizmente nesse período não conseguiram pagar as prestações de seus veículos porque já não tinha mais comida, já não tinha mais uma demanda. graças a Deus está voltando um pouco mais, mas esse auxílio ele chegará em uma hora e ajudará e reitero, essa aprovação da lei ela não garante diretamente um auxílio para todos esses profissionais, ela garante a previsão legal para que o governo querendo abrir um edital lançando para determinados municípios para essas categorias de acordo com uma quantidade de medida já possam ser contemplados. Garante também que os parlamentares possam destinar emendas com essa finalidade, como eu fiz para a Imperatriz, destinando 600 mil reais para que mil profissionais possam receber 600 reais cada um em parcela única. Agradeço e conto o apoio de todas as comendas parlamentares. Pois não. Deputado Neto é evangelista, gostaria de ler a partir. Pois não, deputado Neto. Deputado Marco, primeiro lhe parabenizar porque Vossa Excelência já ao longo de seus mandatos sempre inova na apresentação de suas propostas. Vossa Excelência inovou em diversas possibilidades de indicações de emendas parlamentares e tem servido de exemplo para outros colegas deputados estaduais que, assim como eu também, que segue muitas vezes o encaminhamento que Vossa Excelência dá em suas emendas. Vossa Excelência Imperatriz, eu aqui em São Luís, outros colegas em outros municípios, mas é importante destacar. E Vossa Excelência conversou comigo uma vez a respeito deste projeto que estava se desenhando. Vossa Excelência não descansou em buscar alternativa jurídica para poder cumprir com este objetivo que você tinha no seu coração de ajudar os profissionais tão importantes na cidade de Imperatriz e em todo Maranhão. E eu fico muito honrado também, deputado Marco Aurélio, porque possibilita um programa que eu tenho muito orgulho em ter idealizado. Quando Vossa Excelência me disse que iria destinar recursos para o programa Mais Renda numa nova modalidade, me veio à memória a época em que eu era auxiliar do governo e levei a ideia do programa Mais Renda ao governador Flávio Dino e ele me perguntava como que iria funcionar esse programa. E eu comecei a desenhar ali para ele como que o programa iria funcionar na época iniciando com programas de alimentação, de venda de alimentos e também de cabeleleira e manicure e pedicure mostrando a ele que era necessário a gente capacitar e inserir no mercado de trabalho. Quando Vossa Excelência conversou comigo aquele dia por telefone falando da sua ideia me veio na cabeça esta lembrança esta memória de como esse programa começou e quanto ele está ficando grande com a contribuição de Vossa Excelência nesse momento que estende o programa para diversas outras categorias aqui no Estado do Maranhão. Portanto é motivo de felicidade a mim ter feito parte da história desse programa e motivo de felicidade a mim dividir o parlamento com a cabeça tão brilhante como a de Vossa Excelência. Deputado Neto obrigado pela fala e saiba que Vossa Excelência tem também uma participação importante porque me ajudou a pensar a discutir a buscar um caminho e a marca que Vossa Excelência já tem sendo junto com o governador Flavio Dino criador desse programa tão importante agradeço parabenizo a todos e Presidente é isso conto com o apoio de todos os colegas parlamentares. que Vossa Excelência